Agora um flagrante que vem da cidade de Mantena, presta atenção aqui. Uma motociclista ficou ferida após um acidente entre a moto que ela pilotava e uma caminhonete. A batida foi registrada na tarde dessa segunda-feira em um trecho do Morro do Chico Lima, na Praça do Café, sentido bairro Vila Nova. As imagens dão conta que a vítima caiu no momento da descida aí, ó. Ah, Lajarão, não fala do lanche que tem lá gostoso? É bem aí, ó. É bem aí. É. A motociclista não teve como escapar do veículo, olha lá. Olha só a pancada. Olha que o moço aqui até assusta com a pancada, ó. Ó. Gente do céu. Ela foi socorrida, né, pelo SAMU e levada ao pronto atendimento do Hospital São Vicente de Paula em Mantena. O motorista da caminhonete nada sofreu. Tá aí a informação. A pancada, ó. Uai, mas ele curvou muito. Será que ele ia passar reto, Lajarão? Será que ele ia passar reto? Ele ia passar reto? Olha o... É, é. O primeiro carro branco que passa, ele passa direto, ó. Será que esse ia direto? É, tentou desviar, né? Nossa, meu Deus do céu. Olha que pancada. Ah, pelo amor de Deus. Presta atenção aí, gente. Alô, Mantena! Ô, Marcelo Santos! Põe uma horta nesse negócio aí, Marcelo! Que que é isso? Ó o estrago! Aí, Jarão, bem na esquina onde tem um lanchinho gostoso, ó. Que eu vou levar vocês lá, o tremenguinho. Tchau! Tchau! Obrigado.